E agora, pensando no dia, no domingo especial, dia das mães, a Chef Joyce preparou uma torta pra você fazer em casa com a sua família e aproveitar essa data. Então vamos assistir juntinhos o Ver Mais Gourmet. Oi pessoal, já estou aqui na cozinha da Finger, já passei ao mercado, fiz as compras e antes de iniciar a minha receita do dia das mães, quero chamar a minha parceira Eduarda, né, pra estar acompanhando. E é claro que eu não ia perder, né Joyce? Ainda mais hoje que eu fiquei sabendo que é uma receita especial. Só de chegar aqui eu já senti o cheiro do limão, vai ter o limão no meio dessa receita. Vai, vai, vai ter uma receita de torta de maçã hoje especial para o dia das mães, pra fazer em casa, com toda a família, com os filhos, uma receita bem legal. Para a nossa massa, a gente vai usar farinha de trigo, manteiga que formagem, ovo, sal e açúcar mascavo. Para o recheio, vamos usar maçã verde, canela e gengibre em pó, suco de limão e açúcar mascavo. Para a nossa cobertura, vamos usar requeijão, queijo cobocó que formagem, leite condensado e limão de siciliano. Então a gente vai iniciar com 200 gramas de farinha de trigo, aí a gente vai usar também aqui o nosso açúcar mascavo, o nosso sal, também a nossa manteiga. A nossa manteiga, o ideal é essa temperatura, tá? Ela durinha assim, temperatura, no máximo ponto manteiga. Primeiro vou, então aqui, misturar esses secos, né? Mexer com a mão mesmo, assim, do jeito que a criançada gosta. Mas, mexer aqui, vou jogar essa manteiga e vou fazer uma farofa. Não precisa nem sujar a colher, faz tudo na mão. Não, tudo na mão. A farofinha tá pronta, para dar consistência nessa massa, a gente vem com o ovo. Que agora vai firmar, né? Mas é só para dar consistência mesmo, né? Ela não fica igual o bolo. Não, não, ela fica uma massa durinha, igual um pãozinho, assim. Joyce, e a massa ficou num ponto bem durinha? Sim, ó, ela tá linda, ó, tá bem firme. Isso que é o ideal, por conta da manteiga gelada, que daí fica uma massa assim, senão ela vai ficar uma massa muito mole. E aí já pode ir direto para a forma, tem que untar a forma? Vai direto para a forma, porque pela quantidade de gordura que tem na massa, não há necessidade de untar a forma. Então aqui a gente vai abrir com a mão mesmo, assim, com os dedos, assim, ó. Finalizada aqui a nossa massa, a gente vai deixar uns 10 minutinhos ela gelando, para ela dar uma firmada. Então eu vou levar na geladeira, enquanto você já começa o recheio, Joyce. E já deixamos o nosso forno pré-aquecido também. Aqui foi picado as maçãs e colocado na água com o limão, para ela não escurecer, né? Porque ela vai oxidando, enfim. Aí para a maçã não escurecer, eu coloquei na água com o limão. Misturei aqui o gengibre, a canela e o açúcar com a maçã. Então agora para dar sequência na nossa cobertura, a gente vai apenas misturar esses três ingredientes, bater no liquidificador e tá pronto. E fica bom o queijo com leite condensado? Fica ótimo. Fica um cheesecake. Fica como um creme de cheesecake para comer com essa maçã. E agora é só bater. Só bater. Já colocamos o nosso creme gelar. A Duda tá vindo com a nossa massa. Duda, pode colocar o recheio então. Ficou um caldo já do recheio, né? Ficou um caldo, exatamente. O açúcar com a maçã já larga, esse caldinho. Que é o que vai dar essa nossa consistência, né? Que é o que vai ficar molhadinho a nossa torta. Joyce, e agora já dá para levar ao forno ainda não? Ainda não. Agora a gente vai finalizar a parte de cima aqui, colocar umas massinhas. Finalizamos aqui. Já adicionei um pouco de açúcar com canela. E vamos levar ao forno por 200 graus a 30 minutos. Reloginho na tela. Jói-se o cheirinho. Eu sempre digo, né? É uma pena que as câmeras não passem o cheirinho para o pessoal de casa. Está finalizada, tá? Finalizada. É o cheirinho de casa de mãe, né? É o cheirinho de casa de mãe, de vó. Para o domingo do dia das mães, perfeito. Finalizada. Então a gente vai cortar aqui. Com o caldinho da maçã. Fica. Aqui a gente tirou ela quente, né? Mas se quiser deixar gelar, para esse caldo ficar mais firme, a dica é deixar gelar bem a torta. Vamos colocar o nosso creme de queijo. Vou regar com o mel de rosas que eu faço lá no My Table. É o mel de rosas que eu sirvo nas sobremesas lá também. E colocar umas raspas de limão siciliano. Joyce, eu já estou com o garfo e a faca na mão para a melhor hora da receita que é provar. Vamos ver aí, ó. Será que está bom? Está se desmanchando aqui a torta. E aí? Vamos provar. Hum, crocante. Está realmente uma delícia. O pessoal que fizer em casa pode nos mandar, né, Joyce? Faz a foto e envia para nós. E aproveitem o dia das mães com uma delícia dessa. Vocês viram que aos poucos até eu estou virando chefe de cozinha, né? Eu já disse que daqui uns dias eu vou pedir um certificado para a chefe Joyce, porque eu já estou ajudando ela em todas as receitas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.